Olá pessoal, eu é o Ed de Almeida e esse vídeo é uma espécie de esclarecimento sobre uma situação ou um tanto mal resolvida no meu perfil no LinkedIn semana passada. Eu passei por uma experiência extremamente desagradável no Facebook, onde eu faço parte de alguns grupos sobre desenvolvimento de software. Em particular, eu faço parte de um grupo chamado Programação Web. E na semana passada, entre o Natal e o Ano Novo, tinha um rapaz lá e só fazia postagens religiosas. Ele fazia mensagens sobre Jesus o tempo todo, sobre a importância de olhar para Jesus, a importância de ouvir a palavra de Jesus. Enfim, o grupo não era um grupo religioso, era um grupo de Programação Web. E ao Imi Onsta, Jesus Cristo não foi desenvolvedor web. Para quem não sabe, não tinha internet na época dele ainda. Então, eu achei extremamente inadequado esse comportamento do rapaz. Por quê? Várias pessoas do grupo, esse é um grupo internacional, várias pessoas do grupo eram muçulmanas. Essas pessoas começaram a reclamar das postagens dele, começaram a debater o assunto. Então, o movimento do grupo deixou de ser sobre Programação Web e passou a ser sobre se Jesus Cristo era maior do é Alá, se Alá era maior é Jesus. E essas brigas se estenderam de uma forma tal e eu tive de conversar com os administradores do grupo e pedir e remover-se as postagens e advertir-se as pessoas. Por quê? Estava tirando completamente o foco do grupo. Pois bem, depois de ter passado por essa experiência desagradável, eu fiz uma postagem no LinkedIn, dizendo que não é local adequado o LinkedIn, por exemplo, para postagens religiosas. Por quê? É uma rede social profissional. E é uma rede onde há pessoas de muitas nacionalidades, de muitas etnias e de muitas religiões. Há uma imensa diversidade de pessoas. Então, toda vez que você faz uma postagem religiosa, você arada as pessoas da sua religião e desarada todas as outras. E isso é muito chato. E às vezes você cria conflitos desnecessários em um ambiente onde a gente dá para discutir assuntos profissionais. A mesma coisa acontece no ambiente de trabalho. Eu já tive situações, na minha experiência profissional, onde eu era um protestante fanático e ele saía nas mesas das pessoas verificando o que você tinha em cima da mesa para saber se nada ofendia Jesus. Isso mesmo. Tinha uma garota e era da religião das bruxas, etc. As bruxas modernas. E ela tinha lá uns bonequinhos e eram tipo uns duendes e tal. E ele fazia discursos terríveis na mesa dela, dizendo que ela ia para o inferno, etc. Um dia, a gente entrou em uma discussão e ele abou indo para o inferno mesmo. O inferno da demissão. Ele não dava condição de trabalhar com o cara. Ali não era o local para isso. Nós estávamos na ele local para desenvolver um software e não para discutir religião. Então, toda vez que o cara se levantava e passava 40 minutos preando Jesus no pé da mesa de alguém, ele tirava a concentração, ele tirava a motivação. Tinha um rapaz e era ateu, como eu. Se sentia extremamente desconfortável. Tinha outra pessoa e era um bandista. Se sentia desconfortável. Inclusive, se sentia discriminada. Porque algumas orrentes do cristianismo são violentamente contra as religiões de matriz africana. Elas chamam de demônios os deuses dessas religiões. Aliás, toda religião ondena as outras homodemonias. E no fim, todas elas estão certas. Porque não dá para entender como uma coisa dessa pode ser relevante em um determinado ambiente. Liberdade religiosa é uma coisa. E ela deve ser exercida no seu ambiente. Primeiramente, liberdade religiosa não se inifica... E você pode impor a sua religião às outras pessoas. Você pode praticá-la sem que haja interferência dos outros. Então, por exemplo, se eu invadir a sua igreja tentando impedir o outro, eu estou violando a sua liberdade religiosa. Se o Estado, de alguma forma, mandar prender você por causa da sua prática religiosa, a sua liberdade religiosa estará sendo violada. Agora, a sua liberdade religiosa não se inifica... Eu tenho a de ouvir você. Você tenha o direito de entrar na minha casa ou no meu escritório para pregar a sua religião. Isso não é liberdade religiosa. Isso é invasão. Então, é preciso isso... Claro. As pessoas confundem muito. Quando você não deixa alguém pregar num espaço público, as pessoas dizem... Estão violando a minha liberdade religiosa. Mas a pergunta é... E a liberdade religiosa do outro de não te ouvir? Eu tenho todo o direito, o Mateu, de não querer ouvir a sua pregação. Seja sobre Jesus Cristo, seja sobre Alá, seja sobre Brahma, Shiva, Vishnu. Não interessa. Eu não acredito em Deus nenhum. E eu também sou livre para não acreditar. E a liberdade religiosa indui a liberdade de não acreditar. Pois bem. Essa é a primeira parte que eu tinha a dizer. A segunda parte é aparecer um rapaz dizendo... Olha, você ondena as falas sobre religião, mas você vive falando de política e no Edim. E essa aí é outra coisa que eu preciso esclarecer. Religião não tem conexão com nada prático no mundo. Religião é um assunto de foro íntimo, metafísico e espiritual seu. Mas, por exemplo, se rezar adiantasse alguma coisa, não tinha desempregado no Edim. Tem um monte de gente... Quando é uma arada posta lá, esses dias está muito comum, né? Depois dessas demissões em massa, o pessoal postando lá, armário vazio, fazendo varinha para dar mantimentos, para pagar aluguel, etc. E as pessoas vão lá e falam... Ah, muitas orações. E Deus esteja com você. E Jesus esteja com você. Mas não para as ondas de ninguém. Religião não para as ondas de ninguém. A não ser o lado do pastor, do bispo, do Edir Macedo, do Silas Malafaia. Enfim. Mas em reza, não. Se rezar adiantasse alguma coisa praticamente, não tinha ninguém sofrendo no mundo. Aliás, eu mesmo, quando passasse por alguma dificuldade, algum perrengue na vida, rezaria e ficaria tudo bem. Mas você sabe que não é assim. Quando não acontece nada, você diz... Ah, é a vontade de Deus. Bom, mas se a vontade de Deus fosse esse ferro, ia ficar rezando. Eu não consigo entender. Mas isso é fruto do meu ateísmo. Eu respeito a sua postura. Mas não faça isso publicamente. Agora, política no LinkedIn é muito adequado. E só uma pessoa muito desonetada da realidade não entende por quê. Porque política e trabalho, política e relações trabalhistas, política e oferta de emprego, são coisas muito onetadas. A política econômica de um país determina diretamente o número de várias de empregos geradas. A política, o nome é monetário de um país, determina os salários das pessoas. Então, as relações de emprego e trabalho são regidas pela política. Então, essa conversa fiada de que você pode falar de religião no LinkedIn, mas não pode falar de política, para mim, é exatamente o oposto. Você não deve falar de religião. Aliás, não é só no LinkedIn. É em qualquer outra rede social ou grupo de rede social e não seja dedicado à religião. Se você quer falar sobre essas coisas, procure um espaço onde as pessoas irão te ouvir. Senão, você passará ridículo sempre e será dedicado por pessoas como eu. Agora, política não, pessoal. Política é desrespeito a cada coisa do nosso dia a dia. O preço da carne que você vai comprar no supermercado, o preço do pão que você compra e do leite para a fé da manhã dos seus filhos. Tudo isso é determinado pela política. Então, chegar e dizer que pode falar de religião, mas não pode falar de política, ou simplesmente não pode falar dos dois, ou logar as duas coisas do mesmo nível, é uma tremenda estupidez. Religião não resolve absolutamente nada em termos práticos. Pelo contrário, ela ria problemas, ria conflitos. As maiores erras de todos os tempos foram erras religiosas, ou envolviam alguma coisa relacionada com religião. Por exemplo, o massá da Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu, parcialmente regulado pela religião. Afinal, de contas, judeu não é só uma etnia, mas também é ser praticante do judaísmo e é uma religião. Então, se você for olhar direitinho, é muito problemático falar de religião e muito necessário falar de política nos espaços profissionais. Nos espaços profissionais, você precisa respeitar as várias orrentes religiosas das pessoas ao seu redor. Mas todas elas precisam falar de política, porque política determina o nível de empregabilidade, determina o nível salarial, determina o potencial de emissão ou não delas. Então, isso é assunto de interesse de todos. Religião é de foro íntimo. Fica uma sua para você. Inclusive, tem uma brincadeira, eu ouvi uma vez e vou repetir aí. Religião é homo pênis. Tem um monte de homens, a banda do pênis, o tamanho do pênis, nisso da ILO. Então, é legal você ter um pênis, é legal você ter o olho dele, mas não é legal se você tentar enfiar ele na oela das pessoas e não querem, não é? Religião é a mesma coisa. Fique uma sua para você, seja feliz. Mas não tente me forçar a ouvir a sua pregação. A sua liberdade religiosa não gera nenhuma obrigação para mim de te ouvir. Bom dia.